E aí galera, salve salve, beleza? Nós novamente galera, Capipas, beleza galera? Se liga galera, o que eu fiz aqui mano ó, fiz aqui um monte de adesivo véi, tá ligado? Adesivo ó, certo? Nosso canal, Capipas Art, tá ligado? Se inscreva-se, tá ligado? Teve um tempo atrás galera, que eu soltei no canal aí um vídeo, fazendo esses pipim aqui, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo uns pipim aqui ó, eu soltei um vídeo no canal fazendo esses pipim aqui, pra dar pras molecada As molecada que queria se inscrever no canal e não tava conseguindo achar, ó, fiz esse pipa aqui, tá ligado? Fiz uns 200 pipa desse aqui, ó, pipa dá um trabalho do caramba pra fazer galera, esse pipim aqui dá um trabalho do caramba Fazer um pipa desse aqui ó, um desse aqui ó, caçulinha, esse aqui é o Komi Hato, certo? Ó, mas aí ó, tudo que não é chapar galera, esse pipa aqui tem 100, mais 100 de todos e vários aí, tá ligado? Aí, eu achei que tava dando muito trabalho fazer esses pipinha pequeno aqui ó, com o biquinho e tal Aí eu peguei e falei, mano, vou fazer uns adesivos, que é mais fácil, tá ligado? Adesivo não é que cola em algum lugar, entendeu? Aí eu mandei fazer esses adesivos aqui galera ó, ele tem 10 por 10, 10 por 10, tá ligado? Aí acabei de cortar essa tirinha aqui ó, acabei de cortar essa tira, aí vou cortar todas essas tirinhas aqui e separar eles ó Separar esses adesivos aí, tá ligado? E aqui tem mais ó, ó, mais adesivo, tá ligado? Aí dou pra essa molecada aí ó, na cara que encostar aí ó, pra ganhar um adesivo galera, certo? Aí tem mais esses pipinha pra nós chapar galera, comer rato ó, tudo cortadinho já galera, se liga hein? Tudo no esquema galera ó, ó, tudo no esquema já, tá vendo? Aqui tem 20 papel desse, ó, cortei os 20 de uma vez ó, banhinha fininha ó, comer rato de 45 centímetros, certo? Aí tem esse personagem que eu cortei, tem mais esse personagem aqui ó, cadê? Tem mais esse personagem aqui ó, vai vir também, tem mais esse outro personagem aqui, que da hora. Tem mais esse, esse outro personagem aqui galera, vai vir também ó, certo? Aí tem mais esse outro aqui ó, tá ligado? Aqui ó, aqui tá, aqui tá o fundo, tá ligado galera? Tá meio fofo aqui, mas do lado vai ficar esse aqui ó, certo? Aí tem mais uma merrequinha aqui de folha mista que vai misturado, entendeu galera? E aqui galera, é o seguinte mano, é só eu vim cortando aqui, vou cortar aqui uns, uns aqui pra você ver como é que faz assim. Aproveitando aí galera ó, dá aquela força mano, inscreve no nosso canal, deixa aquele like, ajuda pra caramba, tá ligado? E é isso aí, se liguei, vamos cortar uns aqui agora pra ver. Então galera, aqui ó, certo? Aqui é o seguinte mano, aqui é só cortar, tá ligado? Passar o estilete aqui ó, vamos pegar essa fitinha aqui. Aí já era. Aí dá pra fazer uma recada que você perguntando no canal, você não tá achando. Porque depois que acabou as fitinhas lá que eu fiz galera, eu não fiz mais mano. Achei que dá um trabalho do caramba aqui as fitinhas lá. Entendeu? Agora é só cortar aqui ó, vou cortar certinho no risco aqui ó. A gente tá marcadinho. Mas já era ó, vou cortar com cuidado ó. Ó, corta ou corta e tira galera ó. Eu vou cortando em tira, certo? Vou cortando em tira. Aí depois eu saio cortando as figurinhas, tá ligado? É cortando de assim ó. Certo? Ó. Suave. Entendeu? Ó, só fazer um cortinho aqui ó. Não tem como der errado. Tudo isso aqui galera é investimento, tá ligado mano? Você que vai fazer uns pipa e tal. Fazer uns... Uma quantidade, você tem que investir velho. Entendeu? Tem que investir. Que nem um canal, ele é um investimento mano. Divulga o seu trabalho, tá ligado? Seus pipa e tal né mano. Acaba, ficava conseguindo mais cliente. Então isso aqui é um dinheiro que a gente investe, tá ligado? Entendeu? Ó, corta aqui galera, tira ó. Tá certinho lá ó. Aqui galera, é o seguinte mano, tem que tomar cuidado, a gente usa estilete, tá mano? Isso aqui é perigoso hein galera. Ó, certo? Tá vendo? Ó, um monte de tirinha. Um monte de tirinha, ó. Certo? E aqui ó. Pra separar as figurinhas galera, ó. Pra separar as figurinhas agora, ó. Tá ligado? Ó, corta aqui ó. Ó, certinho ó. Tá vendo? Ficou essa rebarbinha branca aqui nesse aqui ó. Ó, de cima aqui tem um espacinho de uma pra outra, tá ligado? Vai dar um cortinho aqui ó. Vou vir pra parte de baixo. Ó. Vem aqui ó. Ó, tem um espacinho aqui. Ó, passo estilete. Certo? Tá vendo? Tá vendo? Ó, tira a fitinha pra ver que ficou. Ficou um pouquinho daqui ó. Passo estilete. Certo? Da hora galera. Aí ó. A figurinha, tá vendo? Desiguinho da hora né. Já era aqui da hora. Entendeu? E o mesmo processo galera. O mesmo processo aqui ó. Em cima já tá bom. Ó. Tem um pouquinho. Ó. Aqui galera, eu comprei um metro quadrado mano. Um metro quadrado do adesivo, tá ligado? Ao pedir 10 por 10. Aí cabe bastante né. Entendeu? Acho que ele vai dar 100 unidade né. Acho que é 100. Sem adesivo desse. Certo? Tá que da hora. Se ele gostou de adesivo. Tá? Sempre vão cortar galera. De um em uma. Do que colocar. Tudo em cima do outro né meu. Pode sair. Sair fora né. Não precisa ter pressa não. Tira a casinha e corta. Tá vendo? Com um filetinho branco ali ó. Não dá pra vir. Mas eu tô vendo aqui. Tá vendo? Certo galera. Aqui é só chegando de boa. Deixa aquele like galera. Certo? Pra fortalecer mano. Que da hora hein. Só os adesivos aí ó. Ó. Cortar mais esse aí. Cortar mais esse. Essa última fita aqui galera. Beleza? Cortar essa última fita aqui ó. Passar um pouquinho torto esse aqui galera ó. Arrumado aqui. Tá? Pronto. Resolvido. Cortar a tirinha branca que tá aqui. É isso mesmo. Então galera. Eu vou cortando todos os adesivos aqui ó. Isso aqui só foi só pra mostrar aí. Nossa. Investimento é pra divulgar o canal. Pra dar pras molecada que tenta procurar o canal. Não tá achando ó. Fiz os adesivos aí ó. Aí eu vou cortar esse resto aqui galera. Depois eu vou cortar essa outra fraca aqui ó. Aqui na hora. Certo? Cortar tudo. E é isso aí. Beleza galera? Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Que serve o nosso canal. E tamo junto. Beleza? Capipa Zart galera. É nóis. Pode acreditar.